É um vídeo extra, respondendo o comentário do vídeo 23 do Estrela do Luba e Put, onde a Amanda pede para explicar melhor o paper trade. Estou fazendo esse vídeo extra porque realmente, esse paper trade, a planilha está meio zoada, então eu vou refazer a planilha aqui ao vivo. Por que a planilha está meio zoada? Porque eu fiz a apuração, eu fiz a apuração e a montagem, a apuração, tudo numa coluna só. Então vamos ver se agora eu explico melhor. Primeira coisa, a operação do mestre que ele indicou, a operação do booster, era a compra da E950, do booster de neutralização, menos duas é 100. Se tiver dúvida com relação a isso, a essa orientação do mestre, aí eu estou colocando aqui no final do vídeo, o vídeo 19 desse laboratório, onde eu montei a operação e expliquei sobre essa montagem. Qualquer dúvida é só avisar lá que eu faço um vídeo extra para explicar essa operação que o mestre orientou. Ela serve como uma operação para acompanhar a Q108 com a E108, que era o problema de muita gente. foi feita essa operação acoplada a X252. Então se tiver dúvida com relação a isso, eu explico de novo, faço um outro vídeo, ou se não assiste, eu vou deixar no link para o vídeo 19. Então isso aqui, beleza. Sobre a planilha, a planilha de apuração, eu falei que eu montei um paper trade, não fiz a operação, normalmente eu faço todas as operações bem pequenininhas, porque são operações de estudo, mas nesse caso não dava para fazer a operação, eu tive que fazer um paper trade, porque eu já estava vendido na E950, eu estou vendido na E950, então não tinha como eu comprar, eu estava vendido no estrango. Depois eu até resolvi esse problema para poder montar o vídeo novo, o laboratório novo que vai ao ar hoje, mas eu não podia montar, então eu fiz como paper trade, eu só estou acompanhando as cotações. E vamos lá. Na data do dia 16 de março, que foi quando o mestre indicou essa operação, dia 16 de março, para montar a operação eu tenho que comprar uma E950, e vender duas E100. Então essa é a operação que eu tenho que fazer. Eu tenho que comprar uma E950 e vender duas E100. A cotação da E950 estava R$ 8,50, então eu tenho que pagar R$ 8,50, eu tenho que pagar R$ 8,50 para esta compra aqui. E esta venda aqui, cada E100 está custando R$ 4,95. Então duas vezes R$ 4,95. R$ 4,95. Então aqui, duas vezes R$ 4,95 dá R$ 9,90. R$ 9,90 que eu vou receber, porque eu estou vendendo. R$ 9,90. Eu vou receber R$ 9,90. Então isso aqui é positivo. Então aí começa a complicação. Então quanto que eu... Qual custo ou lucro ou recebo ou pago para montar a operação? O booster de neutralização do mestre, booster de neutralização, e aí vem a primeira o problema da planilha anterior, quem monta no dia 16 de março, os preços de fechamento, monta recebendo R$ 1,40. Então aqui na planilha anterior, recebo R$ 8,50, gasto R$ 9,90, desculpa, pago R$ 8,50, pago R$ 8,50, recebo R$ 9,90, para montar o booster de neutralização, eu pago R$ 1,40. Para montar o booster de neutralização, eu pago R$ 1,40. Então, esse aqui, essa coluna aqui, ela está errada, não está errada não, está na outra planilha, apurada de forma corrida. O que acontece? Quem vai montar no dia 17 de março, quem vai montar no dia 17 de março, o que aconteceu com quem montou no dia 17? Quem montou no dia 17, pagou pela R$ 9,50 R$ 7,49. R$ 7,49. E recebeu na R$ 100, duas vezes R$ 3,95, recebeu R$ 7,90. Recebeu na R$ 100, ele pagou R$ 7,49, recebeu na duas vezes R$ 3,95, então recebeu R$ 7,90. Quem montou no dia 17, usando o preço de fechamento, porque é paper trade, pagou R$ 7,90, desculpa, recebeu R$ 7,90 para essa venda aqui, pagou R$ 7,49 aqui. Então, o booster de neutralização, para quem montar no dia seguinte, no dia que o mestre indicou, recebeu R$ 1,40, no dia seguinte, recebeu R$ 0,41, que é R$ 7,90 menos R$ 7,49. E aí que vem o problema da outra planilha. Então, aqui é o booster de neutralização, simples isso. Na outra planilha, entra esse numerozinho aqui, na planilha antiga, que eu vou substituir, entra esse numerozinho aqui, que não dá para entender muito bem o que é isso. Isso aqui é o seguinte, quem montou no R$ 1,40, se resolver desmontar no dia seguinte, ele vai pagar R$ 0,41. Para quem? Para quem montar. Quem está montando, está recebendo R$ 0,41. Quem vai desmontar, eu montei aqui, vou desmontar aqui, eu vou pagar para quem está montando, vou entregar a estrutura para quem vai comprar essa estrutura de mim. Então, eu tenho que pagar essa pessoa, quem vai levar a estrutura de mim, eu quero me livrar dessa estrutura, ele vai pagar R$ 0,41. Então, esse R$ 0,99 já ficou complicado. O que eu vou fazer aqui agora? Na planilha nova, quem monta no dia 16, recebe R$ 0,40. Quem monta no dia 17, recebe R$ 0,40. Então, quem montou no dia 16, está lucrando R$ 0,99. Vamos fazer a apuração aqui. Como é que é a apuração? A apuração sempre vai ser inicial R$ 1,40, sempre vai ser inicial R$ 1,40, porque foi quando eu montei a operação. Então, aqui, montei a operação, recebi R$ 1,40. Então, tem R$ 1,40 no caixa. Tem R$ 1,40 no caixa. Como eu vou desmontar a operação, eu vou fazer o contrário de quem está montando. Então, quem está montando, está recebendo R$ 0,41, eu estou desmontando, eu tenho que pagar esses R$ 0,41 para quem está desmontando. Então, é isso que é o resultado. Apurei o resultado, olha. R$ 1,40 que eu sempre recebo, vou fazer aqui os demais também, R$ 1,40 que eu sempre recebo, pago R$ 0,41, dá R$ 0,99 de lucro. De um dia para o outro, eu encerrei a operação com R$ 0,99 no bolso. Então, se a dúvida da planilha anterior for até aqui, era isso que acontecia, eu fazia direto nessa coluna aqui. Bústas de neutralização R$ 1,40, eu pago, eu recebo, desculpa, R$ 1,40, quem monta no dia seguinte recebe R$ 0,41, se eu estou desmontando, eu pago R$ 0,41 para quem está montando. Logo, o resultado é R$ 0,99. Ficava tudo numa coluna só, dava confusão. E agora eu estou separando aqui. Estou separando aqui. Eu não vou fazer até o final não, só estou explicando porque eu não sei qual é exatamente a dúvida, estou explicando nisso. No próximo vídeo já vai estar apurado até o final certinho, só para tirar dúvida. Então, só vou fazer aqui o próximo, dia 18 de março, dia 20 de março, vou fazer o próximo dia. Dia 18 não teve pregão, sábado não tem pregão. Olha, a E950, que é no paper trade, eu não fiz a operação, porque eu já estava vendido na E950. Então, aqui, R$ 6,66, que era quem for montar a operação, vai comprar a E950, paga R$ 6,66. Mas ele vai receber duas vezes R$ 3,48. Duas vezes R$ 3,48. Ele recebe R$ 6,96. Ele recebe R$ 6,96. Paga R$ 6,60. Logo, se ele montar no dia seguinte, ele recebe, quem montou no dia 20, recebe R$ 0,30. Recebe R$ 0,30. Como eu disse, na apuração do resultado, eu comecei a montagem com R$ 1,40, então eu tenho em caixa R$ 1,40. Eu tenho em caixa R$ 1,40. e recebo R$ 0,30. Desculpa, eu pago R$ 0,30. Eu tenho em caixa R$ 1,40. Se eu for desmontar, eu pago R$ 0,30 para esse cara que está montando. Então, o resultado é que eu ganho R$ 1,40 menos R$ 0,30, R$ 1,10. Eu recebo, então eu saio com o lucro de R$ 1,10. Percebe que dia a dia está melhorando. Eu paguei, montei recebendo R$ 1,40, mas eu estou devendo, eu tenho que desmontar essa operação. Se eu desmontar essa operação no dia seguinte, eu tinha que pagar para quem está montando, logo é o inverso aqui. Pago R$ 0,41, fico com R$ 0,99. Passou mais um dia, quem montou receberia R$ 3, o booster de neutralização, quem montou o booster de neutralização recebe R$ 0,30. Como eu já estou montado, eu quero desmontar, eu tenho que entregar para esse cara aqui. Quando eu entrego, se ele está recebendo R$ 0,30, eu estou pagando R$ 0,30. R$ 1,10. Então, essa é essa apuraçãozinha aqui. Essa planilha na próxima vai morrer. Por isso que eu vou tirar essa apuração, vou mostrar a apuração nova. Aí eu tenho dia 21, 22, depois eu vou fazendo isso. No dia 21, ele pagou, quem montou recebeu R$ 0,10. No dia 22, quem montou já está pagando R$ 0,02. E aí muda. Se ele está pagando, eu recebi para montar e vou receber mais R$ 0,02 para desmontar. Eu recebi para montar e vou receber R$ 0,02 para montar. Porque ele está pagando. Então, por isso que aqui ficou R$ 0,42. Eu não diminuí. Quando eu chegasse aqui, nesse paper trade aqui, dia 20, se ele estivesse pagando para montar a operação, que é o que a gente viu ali no dia 22, se ele está pagando, eu estou recebendo. Eu recebo para montar e depois vou receber na desmontagem também, porque ele já está pagando para fazer essa operação. Então, até aqui, acho que dá para entender a planilha. A outra parte da planilha é o quê? É a rolagem. Porque eu estou fazendo esse booster de neutralização, que ele tem, muito provavelmente, rolagem positiva. Eu já recebi R$ 1,40. Se a bova cair abaixo do R$ 0,95, isso aqui vira pó, isso aqui vira pó, eu boto R$ 1,40 no bolso, reduz o prejuízo da Q108. O início da operação é por causa, ela é uma operação integrada, por causa da Q108 que está dando problema. Ela que está me dando problema. Então, quando eu monto a operação, eu pego R$ 1,40 e boto no bolso. Essa rolagem vai ser positiva, porque é rolagem de call. Então, vale a pena, por isso, booster de neutralização. Essa rolagem da Q108, que é quem está me dando problema, se eu jogar a Q108 para R$ 0,98, ou para algum strike para baixo, por exemplo, eu vou rolar pagando. Então, foi o que eu mostrei aqui. Da Q108 para R$ 0,98, no dia 16 de março, ela estava R$ 0,75 e a R$ 0,98 estava R$ 0,75. Nos vídeos anteriores, o sinal estava invertido. Aí eu fiz uma correção dos sinais. Então, vamos olhar aqui na planilha nova. Q108 rolando para R$ 0,98. Se eu fosse rolar, eu monto o booster de neutralização para não pagar para o mercado, eu faço a rolagem da Q108 para R$ 0,98. Eu mantenho lá o meu risco no mesmo patamar, não mudei o risco daquele da R$ 0,98. Ainda continuo tendo o risco de ter que assumir esse papel a R$ 0,98. E aí, agora, a Q108 custa quem for para eu comprar ela de volta, porque eu estou vendido, para eu comprar ela de volta no dia 16 de março, ela estava custando R$ 7,15. Estava custando R$ 7,15. Para eu vender a R$ 0,98, a R$ 0,98 estava custando R$ 0,75. Então, o resultado aqui é o quê? Se eu quiser montar o booster de neutralização e fazer a rolagem, R$ 0,98 para R$ 0,98, R$ 0,75 menos R$ 0,75, eu tenho que pagar R$ 0,75, porque eu vou comprar, eu estou vendido na Q108, eu vou comprar a Q108, pago R$ 0,75. E vou ter que, vou vender a R$ 0,108, então vou receber R$ 0,75. Nessa rolagem aqui, eu pago R$ 0,10. Ah, R$ 0,10. Estava até errado lá a planilha. Então, é menos R$ 0,10. Agora, essa planilha está toda certinha. Agora, está certinha. Então, a rolagem da Q108 para R$ 0,10 está me custando R$ 0,10. No dia 20 de março, por exemplo, a rolagem estava custando agora. No dia 20 de março, a rolagem estava custando R$ 0,01. No dia 21 de março, a rolagem estava custando R$ 0,71. Vamos fazer aqui a do dia 20 de março, não, vamos fazer a do dia 17. Dia 17, 8 para 7,80. Então, para eu desmontar, eu teria que recomprar, aqui é 108, que estava R$ 8,00. Eu pago R$ 8,00 para poder rolar essa estrutura e recebo R$ 7,80. E a BOVA continua caindo. Então, no dia seguinte, a rolagem dá R$ 0,20. R$ 8,80 paga R$ 0,20. Isso quer dizer que é para montar e sair rolando? Não, não quer dizer isso. Estou fazendo aqui um paper trade, estou fazendo uma apuração justamente para estudar os momentos que seriam melhores. Eu gostei do momento em que o mestre passou a operação. Seria muito interessante eu ter feito a operação de booster de neutralização e já rolar do R-108. Para mim, seria ótimo. Não teria problema nenhum. E no mês seguinte, eu rolaria isso aqui para F. Eu ficaria acompanhando a cotação disso aqui para desmontar essa operação. Rolo ela para Q e R. Desculpa. Rolo ela para F e F. E essa aqui eu vou rolar. Se eu estiver sempre rolando aqui, recebendo para rolar esse booster de neutralização, recebendo mais para rolar aqui do que pagando para rolar aqui, show de bola. Eu posso continuar mantendo essa Q-108. Lógico que no objetivo não é esse. O objetivo é vai rolando e reduzindo. Porque essa proporção aqui não está boa. Aqui tem um risco grande. É um risco grande, é um risco considerável. Por isso que ela é integrada a essa aqui. porque o risco aqui é ela de explodir. Só que se ela explodir para cima, essa aqui desvaloriza. Então só tem sentido, só tem não, né? Essa operação tem sentido em outras operações, tá? Mas essa operação, tanto é que o booster de neutralização tem a mesma estrutura que o booster perpétuo, que é o vídeo de hoje. Mas essa aqui tem sentido para neutralizar essa aqui. Então na hora que eu desmontar isso aqui, na hora que eu desmontar isso aqui, também o ideal é que eu desmontasse isso aqui, porque aqui eu tenho o risco do papel estourar para cima. Essa operação é acoplada aqui. Se tiver dúvida com relação a porquê disso aqui, aí é o vídeo 19. E aí se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários, tá? Ficou um vídeo um pouco longo para explicação. Espero que tenha atendido. Qualquer dúvida deixe no comentário e no próximo vídeo eu já vou estar com essa planilha e não mais com a planilha antiga, tá? Então isso aí vai valer para todo mundo. A partir do próximo vídeo já vai estar as atualizações do Strado Long Put com esta planilha. Beleza? É isso. Vai ficar como vídeo extra dessa série e até o próximo vídeo. Obrigado pela dúvida. Sempre ajuda... Ajudou que eu estava enrolando para fazer uma planilha nova. Então uma dúvida só. A partir de agora eu já tenho a planilha nova para a gente acompanhar o resto do laboratório. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.